Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo D.K. para mostrar para vocês todos os jogos gratuitos disponíveis no Xbox One. São popularmente conhecidos como os Free-to-Play, né? São jogos que você pode baixar gratuitamente. Vou mostrar cada um para vocês aqui, de todos os que estão disponíveis atualmente para o Xbox One. Começar pelo DC Universe, né? Pô, lançado recentemente, acho que a maioria das pessoas sabe, esse jogo é Free-to-Play. Então você pode baixar e jogar. É tipo um MMO de super-heróis, né? Eu não cheguei a jogar ele, mas terceira pessoa. Então, DC Universe é o primeiro. O King's Quest, A Night to Remember, é o primeiro episódio, ele ainda está gratuito. Eu acho que vai permanecer gratuito para a galera. Então, é um adventure básico, né? Então o primeiro episódio do King's Quest está gratuito também, então ele está disponível aqui. Parece um jogo interessante, eu não joguei ainda, mas o primeiro episódio eu acho que vai permanecer gratuito. Roblox, um joguinho que é conhecido da galera no PC, né? São vários minigames e você vai jogando e lá, uma galera vai disputando e tudo mais. É um joguinho meio Lego, meio sei lá, ele é bem zoadinho. Esse só está disponível na live americana. Então se você quiser fazer o download do Roblox gratuitamente, muda a região do seu console para a live americana, que ele está disponível na live americana para você baixar gratuitamente. Battle Ages, um joguinho de estratégia que lembra um pouco o Warcraft 2, né? Os Warcrafts mais antigos. Ele lembra um pouco o Age of Empires também, você tem que montar uma base e depois ir evoluindo os seus soldados, né? Evoluindo a sua base e tal. E isso vai consumindo tempo, né? Você tem que usar do tempo, né? Tudo que você gasta aqui vai consumir um pouco de tempo. Então é um jogo que você acaba comprando essas joias, né? Para você poder acelerar o processo de construção das coisas. É um jogo bem demorado, bem maçante. Eu não recomendo. Só para quem gosta de estratégia mesmo, né? World of Tanks é um jogo já popularmente conhecido da galera do PC. Ele também estava disponível para o 360. É um jogo de batalha de tanques, né? Como o próprio nome diz, né? World of Tanks. Mundo dos Tanques. Então é um jogo de guerra de tanques, em terceira pessoa, né? Basicamente é isso. Você curte, baixe e se divirta. Parece ser um jogo bem difícil, né? Porque a galera parece ser bem viciada online. O Smite, né? Que é um MMO, né? Tipo League of Legends ou Dota. Eu nunca joguei esses jogos, né? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando, mas parece que é nesse estilo MMO. O Smite, acho que é o jogo mais popular nesse estilo para o Xbox One. E ele é gratuito também. Você pode baixar e jogar. Pode baixar aqui de boa e jogar. Warframe. Que é um jogo bacana também. Ele é ação em terceira pessoa, ação futurista. Tem algumas imagens aqui, mas não dá para entender bem o jogo. Então você controla uns ninjas futuristas com espadas e armas e vai jogando com os amigos, até quatro pessoas juntas, enfrentando as fases com os inimigos e os chefes. Você vai navegando por vários sistemas solares e tal. É bem legal. O Warframe é bem legal. Só ele é bem limitado para você comprar armas e comprar armaduras. Ele é bem limitado. Ele exige que você compre o dinheiro do jogo com o dinheiro real, né? Então, que é esse platino. Então, com o tempo, ele vai ficando muito limitado. Mas é jogável. Dá para você jogar ele 100% gratuitamente. O Killer Instinct é um jogo gratuito, mas quando você faz o download, você fica com um personagem e um cenário para jogar, né? Então, é entre aspas, gratuito, né? É uma versão de teste para você conhecer um pouco do jogo. E toda semana eles adicionam um personagem para você jogar gratuitamente. Ele fica disponível durante aquela semana para você testar. Então, vale a pena dar uma conferida. Se você não conhece o Killer Instinct ainda, pode dar uma conferida. O Neverwinter, ele é um jogo de RPG em terceira pessoa, no estilo World of Warcraft, né? Que ele é gratuito também. Vocês podem ver aqui algumas imagens, né? Se você curte esse gênero, pode dar uma chance que é um jogo muito bacana. É bem legal para quem curte RPG, quem curte World of Warcraft, vale a pena. O Project Spark, ele é um jogo gratuito também, desenvolvido pela Microsoft. É um jogo de você... é um game de criar games, né? De criar fases e criar games. Então, é um jogo que mexe mais com a sua criatividade. Ele tem vários packs para você baixar dentro dele, para criar diversos tipos de fases. Então, é um jogo mais indicado para a molecada, né? É bem legal. Ele é gratuito. Happy Wars Joguinho de batalha e plataforma Ele é 3D, né? Eu nunca joguei esse jogo, mas ele é gratuito, galera. É um joguinho de versos, né? Porradaria Eu nunca joguei Mas ele está disponível gratuitamente também Happy Wars Pode procurar aí que você encontra O Pinball FX2 é gratuito também A primeira mesa de Pinball é gratuita As outras você tem que comprar Ele tem diversos tipos de mesa, né? Star Wars Alien vs Predador Mas a primeira mesa, que é essa daqui Ela é gratuita Então, você pode baixar e jogar O Magic Duels, né? Que é o jogo... O famoso jogo de cartas, né? Esse Magic Duels, ele é gratuito Então, é o jogo de cartas do Magic, né? Básico Quando você pega a versão gratuita Você fica com o deck básico de jogo, né? Então, se você quiser comprar outros decks Você tem que gastar o dinheiro real Comprando moedas aqui Pra você poder Comprar outras coisas O Dead or Alive 5, o Last Round Ele é em tese gratuito, né? Eu acho que a versão gratuita Deve dar direito a 3 ou 4 lutadores Então, você pode Comprar e jogar normalmente o jogo Só que aí você só vai ter acesso A poucos lutadores É como se fosse uma demo Mas você já vai poder fazer As conquistas também do jogo Se você jogar Essa versão demo dele aqui Então, ele é tecnicamente Free to Play Você pode comprar os outros personagens Da forma que você quiser Você pode comprar o pack cheio Comprar eles individualmente Um jogo muito bonito Muito legal, recomendo Resident Evil Revelations 2 O primeiro episódio está gratuito É um bom jogo Principalmente pra jogar em co-op Com um amigo, né? Infelizmente, ele não tem opção De co-op online É só É... Offline É só... Como é que se diz? Eu esqueci o termo, cara Tela dividida, né? Só dá pra jogar tela dividida Mas é o clássico Resident Evil Um jogo bacana, cara Não é o melhor Resident Evil Mas dá pra se divertir Você pode baixar o primeiro episódio Gratuitamente Aproveita O primeiro episódio do Game of Thrones Da Telltale Também está disponível gratuitamente Esse é um jogo chato, cara Blá, blá, blá É falatório É bem chatinho Mas é Game of Thrones Se você curte a série Recomendo Se você não curte a série Aí... Sei lá, cara Passa batido Só não ser que você queira O Gamerscore do jogo, né? Então... O primeiro episódio dá... Acho que dá 200 de Gamerscore, né? Então... Você pode jogar o primeiro episódio gratuitamente Se gostar, compra o resto É 1000G só de jogar Só que você terminar o jogo Você faz os 1000 O Xbox Fitness Que é um... Um game voltado pra... Pra malhar e tal, né? Ele exige o Kinect Aí tem alguns treinos dele Que são gratuitos A maioria dos treinos é paga Mas tem alguns que você encontra Que são gratuitos Cara, eu... Achei esse jogo uma porcaria, velho Porque é difícil O menu de navegação É complicadíssimo De você encontrar os treinos gratuitos E... As conquistas desse jogo São totalmente insanas, cara Tipo... Pede coisas assim De você malhar Você tem que malhar 2 anos Pra conseguir uma conquista Então... É surreal Se fosse uma coisa mais divertida, né? Pô... Malhe hoje 20G Malhe amanhã 40 E... Pô... Incentivar não É um negócio totalmente absurdo Que... É... Conquistas feitas por quem não entende de conquista, né? Então é complicado Power Star Golf Ele é um jogo gratuito É... Alguns personagens, né? Se você baixar essa versão gratuita Você tem direito a alguns personagens Em alguns... Algumas... Alguns cursos, né? Pra você jogar golf Não é o jogo completo Mas você já pode jogar ele Com a versão disponível gratuita O free to play, né? Já dá pra jogar o jogo Só não vai ter acesso a tudo que o jogo oferece, né? Mas dá pra jogar O... Deixa eu dar uma... Vamos dar uma conferida desse jogo Ele é um jogo de golf com visual mais cartunesco, né? Até que tem um visual bacaninha, né? Aí você pode comprar as outras pistas, né? Os outros cursos, né? Separado Ou as moedas do jogo Pra comprar novos personagens e tudo mais O Iron Mac Arena também é um jogo gratuito Ele já foi lançado gratuito Você pode baixar e jogar Tem um jogo de estratégia, né? Eu nunca joguei esse jogo É, estratégia Estratégia em tempo real Não é... RTS, né? Real Time Strategy Eu não curto esse tipo de jogo Não tenho a menor paciência Mas tá disponível aí Se você curte o gênero Battle Islands também Dos mesmos criadores do Battle Ages Basicamente é a mesma coisa Só que o Battle Islands é de guerra Tipo Battlefield, né? Então é um jogo de estratégia Só que com a temática de guerra Então você tem uma base Você tem que melhorar as coisas na base Aí tudo custa um dinheiro Aí você vai construir uma coisa Vai demorar tanto tempo pra você construir Aí a sua base é atacada É jogo salafrário Isso aqui é um jogo salafrário, cara Porque você acaba comprando Gastando dinheiro E você não consegue evoluir A sua base de forma alguma Você fica preso, né? É um jogo que faz você ficar preso Aí você todo dia tem que entrar no jogo Pra ficar cuidando da base E evoluindo Eu não recomendo Eu não gosto desse tipo de jogo Mas se você gosta, né? Tem gosto pra tudo Dá uma chance pro Battle Islands Eu não recomendo Esse jogo é viciante, né? É um dos principais problemas Você acaba gastando dinheiro Com uma coisa que não tem sentido Frozen, Free Fall, Snowball Fight É outro jogo gratuito Só que não tem todos os personagens disponíveis Então se você quiser desfrutar do jogo 100% Você tem que comprar os personagens extras Aí você acaba gastando muito dinheiro Ele é um jogo de puzzler Como popularmente eu falo puzzler No NDS, né? Você tem que combinar as porcariazinhas E fazer o blá 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 E a pipi É uma... Vocês entenderam, né? É uma... Eu voltei, cara Eu voltei Eu saí daquele negócio Gems of War É o mesmo esquema do Frozen, né? Você tem que ficar combinando Ah, jóiazinha vermelha com a jóiazinha vermelha Ah, é uma putaria do caralho Tá vendo aqui? Então você tem que combinar Ele é dos mesmos criadores do Puzzle Quest Então se você gostou do Puzzle Quest Pegue o Gems of War Só que o processo de evolução desse jogo É muito demorado, cara Muito demorado É um jogo maçã Você tem que ficar jogando, jogando, jogando É muito chato É pouco recompensador A não ser que você curta muito o gênero De ficar combinando Jóiazinha vermelha com Jóiazinha vermelha Eu recomendo Tá gratuito também Esse Onigiri Eu não tenho a menor ideia do que seja esse jogo Mas ele tá gratuito É M-M-O-R-P-G É um M-M-O-R-P-G Ele deve ser tipo um Phantasy Star, né O World of Warcraft também Com matemática japonesa, né Parece ser bem zoado Mas ele tá gratuito também Então se você quiser arriscar Dá uma chance pro Onigiri Tenho a menor ideia do que seja essa coisa O Pinball Arcade também Igual o Pinball FX 2 É a primeira mesa É gratuita O jogo de Pinball, né Eu prefiro o Pinball do Windows Mas você pode dar uma jogada aí no Pinball do Xbox One Se você gosta de Pinball Dá uma chance pro Pinball Arcade Mais um Pinball aí Primeiro episódio do Tales from Borderlands Tá gratuito também Mais um jogo da Tell Rolla Digo, Telltale De blá 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 Ficar falando Então primeiro episódio do Borderlands Gratuito também Se você curte Gamers Core Tanto o Game of Thrones Quanto o Borderlands É só jogar, terminar 1000G pra cada um É molezinha Se você é fã de Borderlands Eu recomendo Porque é bem legal Eu tenho a menor paciência com esses jogos, cara É um falatório Blá 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 E esse Voice Commander A Microsoft Garage Project Também é Um jogo gratuito Que dá Gamers Core Mas infelizmente As conquistas dele São praticamente impossíveis De se obter Então Tá aí Jogado Não tem a menor ideia Do que seja esse jogo Nas imagens bem zoadas Aqui Aí você faz os experimentos Pra lá e pra cá Não sei que porra é essa Então Não tem nem Fast Pace Space Temer DRTS And Stop Down Shooter Combo É um jogo de tirinho Zueiro Então É isso, galera Esses são Todos os jogos disponíveis Na 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 live, né Gratuitamente, né Os Free to Play, né Alguns desses jogos Você tem a opção De comprar Conteúdo pra eles Como Dinheiro Moedas Que vão te auxiliar A evoluir O seu personagem Ou comprar novas armas Ou comprar novos níveis, né Então Eles são Free to Play, né Você joga um pouquinho Mas aí você Eventualmente você Acaba comprando alguma coisa No caso do DC Universe Por exemplo Você pode comprar Umas moedas lá Que vão auxiliar O seu personagem A ficar mais forte, né Então essas Marketplace Cash Aí tem O Bambership Online Mensal Bundle Da não sei o que De esfera Da puta que pariu Então eles são Entre aspas, né Gratuitos Então É isso Esses são Todos os jogos Disponíveis Na live Gratuitamente Vocês podem baixar A hora que vocês quiserem Alguns tem só O primeiro episódio Mas São jogáveis Dá pra jogar Dá pra fazer O Gamerscore Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E aproveita Pra baixar esses jogos Todos estão disponíveis Na live BR Eu acho que só O Onigiri Que não está disponível Na live BR Porque ele não foi traduzido ainda Mas dá uma conferida Se o jogo não estiver disponível Na live BR É só você mudar a região Do seu console Pra live americana E baixar na live americana Que o jogo vai funcionar Na live BR normalmente Beleza, galera? Então Todos os jogos Free to play do Xbox One Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curte, compartilha Se inscreve Ou dá um dislike Não se inscreve E não compartilha Faça o que você quiser Esses foram Os free to play do Xbox One Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um abraço Valeu